Eu já comentei aqui no canal que se você cai na armadilha de uma provocação, nunca será o indivíduo que ofendeu o que perderá, e sim é você quem perde. É sempre você que terá que pagar pelas consequências enquanto o provocador sai ileso. E isso aconteceu no Oscar 2022, pois mesmo que o Chris Rock tenha feito uma piada extremamente desnecessária e imoral, uma piada que, convenhamos, é mais uma ofensa camuflada de brincadeirinha, ele não será mal visto pela piada. Pelo contrário, ele conseguiu a atenção que queria. Não duvido que o próximo stand-up dele fique lotado com o pessoal querendo escutar as piadas que ele fará em relação ao tapa do Will Smith. Agora, quem no fim das contas perdeu a razão foi o Will Smith. Tanto que mesmo que o apresentador tenha falado algo insensível e totalmente errado, tem gente apoiando o Chris Rock, tem gente chamando ele de ótimo profissional, enquanto comentam que a atitude do Will Smith foi descontrolada. Aliás, olha só o que esse tapa gerou. O Will ganhou o Oscar de melhor ator, o maior prêmio que um ator pode receber. E mesmo assim o prêmio perdeu todo o significado, já que a noite foi resumida em um tapa. O tapa se tornou o espetáculo, enquanto o prêmio perdeu todo o seu valor. E sabe o que é marcante? Depois do tapa, Denzel Washington, um ator extremamente talentoso e sábio, chegou para o Will e disse No seu melhor momento, cuidado, é aí que o diabo vem. Henry, como você sabe disso, você estava lá? Não, é que o próprio Will Smith mençou nesse momento em que Denzel fala isso para ele. Enfim, Denzel não poderia estar mais certo. No grande ápice da carreira de Will Smith, ele manchou o glorioso momento com um tapa na cara do apresentador. Tanto que ninguém lembrará desse Oscar como o Oscar que Will Smith ganhou o prêmio de melhor ator, e sim a premiação em que ele deu um tapa no apresentador. Henry, mas o Will será lembrado por defender a esposa, certo? Pois é, mas calma, porque o que eu quero falar é justamente isso. Ele poderia ter defendido a esposa de uma maneira muito mais eficiente e madura. Pois bem, agora que já comentei das consequências dessa atitude impulsiva, falarei como o Will deveria realmente ter se portado diante da ofensa que Chris Rock fez à esposa do ator. Porque, para quem não sabe, a esposa do Will, Jada, tem uma doença autoimune chamada alopecia, que faz os seus cabelos caírem. E o apresentador Chris Rock, por mais que quis camuflar a provocação, tirou o sarro justamente do fato de Jada estar careca. Ou seja, qualquer pessoa com noção entende que o cara foi tão infeliz e sem caráter que fez uma brincadeira relacionada à doença de uma pessoa. Até porque, imagine que a pessoa estava careca por conta de um tratamento de câncer. Vamos supor isso. Como seria vista essa piada do cara? O cara ia ser cancelado na hora, certo? E tudo bem, câncer é uma doença mais séria, mas essa alopecia é uma doença de qualquer forma. E você não pode brincar com esse tipo de coisa? Você não pode fazer piada com isso? E aí imagina, você está lá no Oscar, com a sua esposa do lado, com várias pessoas na plateia e milhões de pessoas do mundo inteiro assistindo ao vivo. E o cara do nada faz uma brincadeira entre aspas dessa, desrespeitando a sua mulher e deixando ela desconfortável. Como você se sentiria? Você certamente ficaria extremamente mal estando nessa situação. Então eu consigo entender a atitude do Will de dar o tapa. Aliás, não vou negar, o tapa foi merecido. No entanto, como foi falado no início, não foi a decisão certa. A decisão certa seria no momento em que o Chris Rock começou essa piada infeliz, o Will demonstrar seriedade e descontentamento, se levantar como ele fez, ir ao lado do apresentador, mas não dar um tapa, e sim pegar o microfone do Chris e falar mais ou menos desse jeito. Pessoal, peço por gentileza que me escutem. Minha mulher tem alopecia, que é uma doença tal, tal, tal. Acredito que muitos já saibam, pois ela mesma já falou abertamente sobre isso. Após essa brincadeira infeliz de Chris Rock, ela ficou extremamente mal e se sentiu desconfortável e desrespeitada. Então, Chris, você pode continuar o seu showzinho, mas se coloque no lugar do outro. Você querendo ou não, acabou de tirar sarro de uma doença. Isso foi insensato, infantil e desrespeitoso. Portanto, peço por favor que na frente de todos, você peça desculpas à minha mulher. Espero que você não dê risada dessa vez. Ponto. Se ele resolve a situação com esse discurso de segundos, pode apostar. Seria bem mais impactante. Ele ganharia mais moral, não seria visto como alguém descontrolado, e sim como uma pessoa extremamente madura. E pode apostar, ao invés de deixar o Chris Rock nos holofotes, desbancaria o cara. Porque em um discurso desse ao vivo, e o Chris Rock pedindo desculpas na hora, na frente de todos, certamente o apresentador não seria mais convidado para a cerimônia nos próximos anos. Pois aí sim, a imagem do Chris ficaria manchada completamente. Pois se você reparar, se o Will Smith fizesse um discurso desse, ele demonstraria que a piada foi infeliz e que a sua mulher foi desrespeitada, ele colocaria todos ao seu lado por ter uma atitude madura e ainda demonstraria o quanto o apresentador foi mau caráter. Ou seja, ao invés de um ato impulsivo e emocional, ele, com esse discurso racional, passaria uma mensagem muito mais eficiente e clara sobre o assunto. Sobre a situação em si. Como eu disse, com potencial, inclusive, de acabar com a carreira do Chris Rock. Henry, mas o tapa não foi certo. Olha, o tapa foi merecido. Não dá pra negar, mas só por conta desse tapa tem muita gente agora dando razão para o Chris Rock. Aliás, o próprio Chris sairá ileso depois desse tapa e fará piada sobre isso. Entende? Sendo assim, se ao invés da agressão, o Will fizesse o discurso, aí sim ele deixava o Chris sem saber o que fazer na frente de todos. O apresentador, o Chris, ficaria sem moral nenhuma. E outro detalhe que você deve reparar, o Will defendeu a esposa. No entanto, o que ganhou os holofotes? A mulher sendo defendida ou o Will Smith dando um tapa? A imagem que marcou foi o tapa. Entende agora por que o discurso seria mil vezes mais eficiente? Compreende por que se comunicar com calma e elegância, desbancar o apresentador e fazer ele pedir desculpas na hora seria um comportamento muito mais sábio? Então é por isso que comento que o Will poderia ter agido com mais sabedoria. Enfim, só lembre-se de duas coisas a partir dessa situação. Primeiramente da frase do Denzel Washington, pois realmente é nos seus melhores momentos que o diabo aparece para tentar acabar com a sua felicidade. E segundo, não caia na armadilha e nem enfrente de maneira emocional a provocação. Contorne e lide com a provocação com calma e maturidade para que o provocador se prejudique enquanto você saia como vencedor. Contorne e lide com a provocação com calma e maturidade